Olá galera, voltamos aqui para falar da Urus Token, pessoal, o projeto está em pré-venda, bombando demais, like neste vídeo, já foram até que nós vimos ali mais de 12 milhões de tokens vendidos, mas já deve ter aumentado muito mais, ok? Like neste vídeo e se inscrevam no canal, Gênios, ativem o sininho de notificações e vocês que já conhecem o projeto, eu vou mostrar o número de holders aqui para vocês, o projeto começou a pré-venda há poucos dias, está com o lançamento previsto agora para a segunda quinzena de janeiro e também a pré-venda, galera, está para se encerrar, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, como eu ia dizendo, like no vídeo, se inscreva no canal, Gênios, ativem o sininho de notificações e vocês que já conhecem o projeto, deixem o vosso comentário aqui a respeito, eu estou com o celular em mãos, por quê? Você ativando o sininho de notificações, você já receberá no nosso próximo conteúdo, Urus Token, uma notificação no seu celular para você acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios, galera, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal, para a comunidade que está no Telegram, isso mesmo, olhem só pessoal, eu peguei o link deste grupo, coloquei na descrição deste vídeo para vocês entrarem aqui gratuitamente e acompanhar todas as informações e por falar em informações, a pré-venda vai somente até o dia 22 deste mês de janeiro agora de 2023 e depois pessoal, já vai ser o lançamento do Token, podem ver ao lado que nós estamos em muitos grupos no Telegram e a Urus Token se destacando, eu vou passar aqui informações para vocês, pessoal, olha só que bacana a questão do steak, tem de 30 dias, 180 dias, 365 dias e aqui tem as porcentagens, olhem só que bacana também, o supply é de 500 milhões, eles possuem também um sistema anti-baleias, os devs, nós já mostramos aqui no vídeo anterior, são públicos, são pessoas públicas com as suas redes sociais disponibilizadas e o que acontece pessoal, na pré-venda está com vendas P2P através de PIX, BNB, BUSD e USDT, a empresa tem CNPJ como vocês estão vendo aí, tem as taxas né galera, onde 6% volta diretamente para a liquidez do projeto, entre outras vantagens, olhem, eu coloquei este link como eu disse para vocês na descrição deste vídeo, entrem aqui gratuitamente para vocês acompanhar todas as informações, o Timasso Urus está aqui dentro, então você pode chamá-los aí e bater um papo com eles, nós já conversamos aqui, tiraram todas as dúvidas né, todas as possíveis dúvidas do canal Gênesis, vocês viram aí ao lado que o Telegram do canal Gênesis não para né, nós estamos 24 horas pesquisando, analisando conteúdos para trazer aqui informações de alta relevância a todos vocês, quero também dizer como sempre falo em todos os nossos conteúdos, que não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação ok, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma, estamos aqui trazendo informações para quem está conectado e ligado aí neste oceano incrível de criptoativos, pessoal, olhem só, o grupo não para tá, não vou nem ficar passando muito aqui, porque são muitas, o grupo está alvoroçado aí, o projeto está bombando, grande expectativa aí, altas projeções para os próximos dias em relação ao Rostock, olhem só pessoal, pré-venda iniciada com 275 holders, antes mesmo do lançamento, um número bem significativo, nós que estamos aí, como vocês viram, em muitos grupos de vários projetos, nós acompanhamos todos aqui, toda a movimentação de projetos aqui, e este número é bem significativo, ok, agora eu estou passando para vocês uma informação de análise, olhem só, este número é bem significativo, porque o lançamento nem aconteceu ainda, tem projetos que nós estamos acompanhando ali, entramos para dar aquela espiadinha básica, nem depois que lançam não chegam neste número de holders, então a Rostockens surpreendendo aí pela estrutura que tem, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente, uma estrutura diferenciada, além do stake, olhem só, está traduzido aqui o white paper, que é o famoso papel branco do projeto, vocês podem entrar aqui para vocês conferir na íntegra todas as informações, tem o stake que vocês viram lá, as porcentagens, bacana demais, tem a DEX também, olha só, tem a DEX, é muito top, a exchange descentralizada que eles estão apresentando, tem também a carteira, tá galera, que é uma extensão de navegador gratuito, olha só as vertentes deste projeto, e o mais impactante na nossa visão, né, é a questão do Uroscard, e tem a questão do cashback também, tá, tem o bronze, o prata e o ouro. Pessoal, top demais, deixa eu só passar novamente aqui para vocês, porque é bacana estar mostrando, ó, aqui tá a equipe, tem os parceiros, tem tudo aqui no white paper, mas eu vou lá para o site oficial, pelo seguinte, pessoal, aqui você clicando no BSC Scan, você é migrado lá para você ver número de contrato, registro do contrato, número de holder, tudo certinho, né, white paper, que é o famoso papel branco do projeto onde nós estávamos, fale conosco e o comprar agora, tá, você pode entrar lá para você ver todas as informações. Eu quero mostrar para vocês aqui, porque assim, a proposta da Uros é facilitar o dia a dia, a vida, né, como eu costumo dizer, do trader ou da pessoa que quer ser o holder do projeto, então eles vêm aí com uma alta tecnologia, facilitando desde a pessoa se tornar um holder até ela converter aqueles tokens em reais novamente, tá, que é o objetivo de muitas pessoas obter lucro deste mercado, então bem bacana a Uros usando a mais alta tecnologia, mas eu quero finalizar este vídeo, né, galera, falando para vocês que a pré-venda está para terminar, o lançamento já é logo na sequência e, pessoal, olha só, eles já estão com o preço, né, inicial fixado aqui, isso é bem bacana também porque é um projeto que tem aí uma grande estrutura e eu quero mostrar para vocês, olha só, pessoal, esses cartões aqui vão dar o que falar, hein, esta vertente do projeto foi a que mais chamou atenção do Canal Gênesis, ok, esses cartões aí que facilita e muito, tá, grande Carlos, né, está aí o nome dele também e aqui o timaço, olhem só que bacana, o timaço da Uros Token, galera, é o Clayton, o Flávio e o Cleverson Matos, ok, está aqui, estão aqui, né, o time, eles que tem aqui o seu KYC feito, aonde há comprovação de que o Cleverson é o Cleverson, o Flávio é o Flávio e o Clayton é o Clayton com as suas redes sociais, né, disponibilizadas e eles também são conhecidíssimos aí no universo, né, de criptoativos e tokens com uma vasta experiência neste mercado, então a galera aí das comunidades, dos grupos que nós estamos presentes, nós também, né, sempre acompanhando o trabalho desta galera aí que vem forte com a Uros, olha só a distribuição, pessoal, show de bola, tá, o Canal Gênesis vai cobrir na íntegra este lançamento, nós estamos cobrindo a pré-venda, like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações porque este projeto é diferenciado e vai dar o que falar positivamente falando nas redes sociais, eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, lembrando que são informações e não recomendações e até o nosso próximo conteúdo Uros Token aqui no Canal Gênesis, galera.